Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de hoje, nós vamos falar sobre organização para divulgar o seu negócio. Essa também é uma dúvida que eu recebo muito, como fazer um planejamento de divulgação? E olha, organização é o principal fator para que você tenha resultados divulgando o seu negócio. A questão é que a gente precisa de consistência dentro das redes sociais, para que a gente tenha resultados a gente tem que ser consistente, e a gente não consegue ser consistente se a gente não tiver um planejamento muito bem alinhado. Não dá para você pegar todas as fotos que você fez no final de semana e postar tudo de uma vez, sem estratégia, sem elaborar um passo a passo, sem elaborar um planejamento. A gente tem que divulgar o mês inteiro, todos os dias a gente tem que estar presente dentro das redes sociais. Então você tem que aprender a pegar todas as suas fotos, das encomendas que você faz no final de semana, por exemplo, que eu sei que isso é muito comum dentro da confeitaria, e aprender como distribuir essas fotos ao longo de todo o seu mês, para que você consiga alimentar suas redes sociais durante todo o mês, tá bom? E não apenas nos finais de semana em que você trabalha, em que você tem encomendas, em que você vende o seu produto. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui, me segue por lá, mas todos os dias eu estou compartilhando um pouquinho sobre organização por lá. Inclusive tem salvo lá nos destaques, alguns stories que eu fiz sobre organização, está muito bacana. Eu venho falando muito no meu Instagram sobre organização, compartilhei a minha saga de organização por lá, inclusive contei que eu estava com excesso de organização demais, e que isso acaba atrapalhando a gente muitas vezes, tá? Então me segue no Instagram para você acompanhar tudo isso. Mas eu também compartilhei lá que ultimamente eu tenho usado o Trello, que é um site gratuito para poder organizar todo o conteúdo que eu preciso publicar dentro das minhas redes sociais, e tem funcionado muito bem. Eu gostei bastante da forma como eu utilizei o Trello. Eu também contei lá que antigamente eu queria usar todas as ferramentas que ele tem, e mais uma vez eu ficava perdida, criava uma confusão danada com a organização dos conteúdos que eu precisava publicar. Mas agora finalmente eu encontrei uma forma legal, simples e eficaz principalmente, de estar organizando as minhas divulgações usando o Trello. Então eu vou mostrar para vocês agora na tela do meu computador como utiliza, mostrar um pouquinho do site, como funciona também, porque é gratuito. Tem um aplicativo no celular que dá para você sincronizar o site. Então eu acredito que pode ajudar muito vocês a organizarem também os conteúdos, tá? Eu vou mostrar o meu tipo de conteúdo aqui, mas eu vou dar algumas dicas para vocês de como aplicar na prática, porque eu sei que o tipo de conteúdo que vocês têm que fazer é totalmente diferente do meu, né? Eu trabalho com criação de conteúdo, com marketing para a confeitaria. Mas eu vou contar aqui nesse vídeo como vocês vão organizar a divulgação dos produtos de vocês, os produtos físicos aí da confeitaria, dentro do Trello, tá? Então vamos lá para a tela do meu computador para vocês entenderem como funciona. Bom, pessoal, então esse é o Trello, tá? O site é esse aqui, trello com dois L's ponto com. Vou deixar aqui na descrição também para vocês acessarem. Aqui dentro a gente consegue criar diversos quadros, tá? Os quadros são as nossas áreas de trabalho, digamos assim. Então você pode criar um quadro para cada coisa aí da sua vida, ou para cada rede social. Você precisa encontrar a maneira melhor de você se organizar, tá bom? Eu vou mostrar a forma como eu fiz, o que funcionou para mim, a melhor forma como eu conseguir utilizar o Trello. Se vocês quiserem copiar a minha maneira de trabalho, adaptar para vocês, acredito que pode facilitar e ajudar muito. Mas se você achar legal, quiser adaptar de outra forma, fica livre também, tá bom? Então o que eu fiz? Eu criei quadros referentes às semanas, separando as minhas semanas de trabalho, tá? A minha divulgação eu faço de segunda a sexta. Eu sei que muitas confeiteiras trabalham nos finais de semana, então você também pode fazer dessa forma, tá? Se você trabalha aí sexta, sábado e domingo, você pode usar de segunda a quinta para fazer suas divulgações, tá bom? Então se vocês forem trabalhar dessa mesma maneira que eu, você pode fazer dessa forma, tá? Então eu tenho aqui as minhas semanas, eu vou pegar aqui uma primeira para mostrar para vocês, que eu coloquei de 6 a 10 de julho. As semanas estão as tarefas que eu vou fazer para a próxima, tá? Eu sempre faço com uma semana de antecedência, mas você não precisa fazer isso, tá? No meu caso, como eu trabalho só com publicação de conteúdo, eu faço dessa forma. Mas se você for todos os dias sentar um pouquinho para divulgar o seu negócio, você pode publicar e organizar os conteúdos da própria semana, tá? Então de segunda a quinta, tudo que eu preciso publicar nessa semana, dessa segunda até essa quinta-feira. Eu vou criar um novo quadro aqui para mostrar para vocês como vocês podem se organizar, tá bom? Então nessa tela inicial, eu vou clicar no mais aqui em cima, do lado direito, vou clicar aqui em criar quadro. Aqui a gente coloca um nome para o nosso quadro, tá? Então eu vou colocar semana de... Deixa eu ver aqui no calendário, semana que vem, de segunda, do dia 20 ao 24 de julho. Então 20 a 24 de julho. Pessoal, estou fazendo pelo computador, mas também tem um aplicativo de celular, como eu falei, dá para sincronizar, tá bom? Tudo que você fizer aqui, você consegue acessar por lá. Se você quiser utilizar por lá também, tá? Aqui no computador é mais fácil, mais amplo, consigo visualizar melhor, mover os cartões com mais facilidade, que eu já vou mostrar para vocês como funciona, mas fica à vontade, tá? Se quiser assistir a aula aqui, depois tentar fazer pelo celular, acredito que não mude muita coisa, tá? Então coloquei o nome que eu quero, criar quadro, vou clicar. Aqui a gente consegue colocar planos de fundo, tá? Tem aqui no canto direito, olha só. Aqui é o menu, tá bom? Olha, se eu clicar aqui em mostrar menu, alterar a tela de fundo. Tem várias fotos, você pode personalizar do jeito que você quiser, eu não gosto, prefiro colocar uma cor lisa, para ficar tudo mais limpo aqui para mim trabalhar, tá? Vou deixar esse azul, vou fechar aqui esse menu. E agora a gente pode criar diversas colunas aqui dentro, e dentro de cada coluna a gente cria diversos cartões, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, um outro quadro que eu já tenho pronto, para vocês entenderem como funciona. Eu tenho aqui o meu quadro da semana do dia 6 ao dia 10 de julho, e eu faço da seguinte maneira, tá? A minha primeira coluna aqui tem todos os conteúdos que eu quero publicar na semana. Como eu trabalho com uma semana de antecedência, então do dia 6 ao dia 10 de julho, eu vou criar os conteúdos que eu preciso postar aqui do dia 12 ao dia 18 de julho, tá? Mas no caso de vocês, pode ser a mesma semana. Então aqui você poderia escrever conteúdos de 6 a 10 de julho, e não de 12 a 18, como eu pus aqui, tá bom? Enfim, aqui então essa primeira coluna eu uso para colocar os conteúdos que eu vou publicar. Então aqui eu sei exatamente tudo que eu vou postar em cada dia, tá? Uma dica legal é você sempre compartilhar em todas as suas redes sociais no mesmo dia, tá? Todos os dias. E isso hoje é muito fácil, como eu sempre falo, uma publicação que você faz no Instagram, automaticamente você manda lá para o Facebook, pode baixar, salvar, mandar para o WhatsApp também. Então é muito simples você fazer tudo isso, tá? Só que a gente também pode criar publicações específicas e exclusivas para cada coisa, para cada rede social. Aqui eu uso muito YouTube e GTV, eu sei que no caso de vocês, vocês não vão utilizar. Mas pode ser feed do Instagram e perfil do Facebook, por exemplo. Todos os dias você pode criar uma publicação exclusiva para esses canais. Um dia uma exclusiva para o feed do Facebook, no outro dia uma exclusiva para o feed do Instagram, no terceiro dia dessa semana uma exclusiva para o status do WhatsApp. Então você pode criar publicações exclusivas em cada dia, tá? Também se você quiser fazer uma promoção, na quarta-feira tem promoção de quarta, na quinta-feira tem o pronta entrega, na sexta-feira eu abro a agenda de encomendas. Então você precisa analisar a forma como você trabalha, o que você vai ter para poder mostrar para o seu cliente ao longo dessa semana, tá? Você pode dividir dessa forma então, pelo tipo de conteúdo ou pelas redes sociais, ok? E aí é claro que o dia que você fizer uma promoção, na quarta-feira, por exemplo, você faz uma promoção e publica lá no seu Facebook, você vai compartilhar ela também no Instagram, também no WhatsApp. Isso aí é interessante você fazer, tá bom? Mas aqui nessa coluna eu gosto de colocar os conteúdos que eu tenho para fazer exclusivos de cada dia. Então vamos lá, eu acabei começando aqui na quinta-feira, mas suponhamos que seja de segunda a sexta as divulgações que você vai fazer, tudo bem? Então nessa primeira coluna eu coloco dessa forma, todos os conteúdos que eu tenho para fazer na semana, tá? Depois eu criei outra coluna e agora eu dividi em blocos. Eu falei lá no meu Instagram que eu gosto de trabalhar em blocos porque eu consigo focar melhor e consigo aumentar a minha produtividade dessa forma. O que seria blocos? Eu divido as minhas tarefas em blocos. Então um dia só para fazer fotos, outro dia só para gravar vídeos, outro dia só para editar vídeos, outro dia só para escrever legendas para as minhas fotos e no último dia eu só programo as minhas publicações. Isso me ajuda a focar melhor e aumenta a minha produtividade. Então eu criei cada coluna com um bloco diferente. Na segunda-feira eu só escrevo roteiros para os vídeos, na terça-feira eu só gravo, na quarta-feira eu só faço foto para as capas dos vídeos, fotos lá para o meu Instagram. Depois aqui na quinta-feira eu só edito os vídeos que eu gravei e na sexta-feira eu gosto de deixar para programar tudo o que eu preciso e deixar tudo certinho para ir publicando automático dentro das minhas redes sociais. Como vocês não têm esse tipo de conteúdo, vocês vão basicamente dividir em fazer fotos, criar as legendas, estipular promoções, montar cardápios de pronta entrega, vai variar de acordo com o seu produto, mas pense nas tarefas que você precisa executar e como você pode separar elas dessa maneira, tá? Então eu vou mostrar aqui nesse exemplo, vou criar com vocês aqui um quadro, como se eu trabalhasse na confeitaria, trabalhasse com o produto, tá? Então eu vou mostrar para vocês como eu faria e se vocês quiserem fazer dessa forma também, acredito que vai ajudar. Então eu tenho aqui a minha semana de 20 a 24 de julho, que é a semana que vem, hoje eu estou gravando o dia de dia 15, então nós vamos programar os conteúdos aqui de segunda a sexta da semana que vem, ok? Então aqui vai ser conteúdos de 20 a 24 de julho. Eu vendo o meu produto aqui, trabalho com bolos caseiros, por exemplo, então eu não preciso criar conteúdos para a próxima semana, tá? Semana que vem, dia 20, eu vou sentar, vou fazer minha publicação do dia 20, depois dia 21 e assim por diante, tá? Então vamos lá. Dia 20, na segunda-feira, então eu coloco assim, dia 20 para eu saber que é a data, né? Eu vou fazer no feed do Instagram uma publicação. Antes disso aqui, é legal vocês organizarem o material de divulgação de vocês, tá bom? Por exemplo, eu trabalhei aqui dia 17, dia 18 e dia 19. Esse final de semana eu fiz um monte de produtos, tirei várias fotos. Então pega essas fotos e distribui ao longo dessa sua semana, tá bom? Você não vai postar tudo sexta, sábado e domingo. Você vai dividir essas fotos ao longo de toda a sua semana, porque a gente tem aqui do dia 20 ao dia 24 para a gente trabalhar, tá bom? Então separe as suas fotos para você montar o seu cronograma até. Então, deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Vou abrir um bloco de notas aqui. Suponhamos que eu fiz um bolo de chocolate vulcão, fiz um bolo de ninho tsunami, fiz caseirinhos de Kit Kat. Isso aqui foram os produtos que eu fiz esse final de semana e fotografei, tá bom? Fiz copo da felicidade. Aí é legal você ter mais ou menos cinco tipos de fotos diferentes, né? Para a gente trabalhar aqui os cinco dias que é de segunda a sexta. Se você não tiver, não tem problema, tá? Pode usar as mesmas fotos do seu bolo de chocolate vulcão. Você fez um produto só. Angélica, eu não fiz nada, não vendi nada. Vai fazer amostras, né? A gente precisa de material de divulgação. E eu já cansei de falar que vocês precisam investir, sim. Fazer amostras para ter essas fotos, senão não dá para a gente trabalhar, né? É um investimento. A gente precisa investir para poder divulgar, para poder vender e depois ter o nosso retorno, tá? Então, se você não tiver cinco produtos diferentes, tenha cinco fotos diferentes, tá? Do seu mesmo produto. Vai dar para você trabalhar também. E aqui eu fiz um bolo no pote de abacaxi, por exemplo. Bom, então eu tenho aqui cinco produtos. Suponhamos que eu fiz esses cinco produtos no meu último final de semana. e são eles que eu quero trabalhar no decorrer dessa semana aqui de 20 a 24 de julho, tá? Então, dia 20, na segunda-feira, eu quero divulgar o meu bolo de chocolate Vulcão. Então, no feed do Instagram, eu vou fazer que tipo de postagem? E aí você tem que pensar também se você quer fazer um anúncio de venda, um conteúdo informativo, um conteúdo descritivo. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal também com cinco ideias de conteúdos, tá? Vou deixar aqui na descrição para você assistir ou aqui nos cards também. Mas você tem que primeiro definir também que tipo de conteúdo você quer fazer com esse determinado produto seu, tá? O legal é que você diversifique ao máximo esse tipo de publicações. Dentro do meu curso Confeitando Marketing tem um esquema que tem um ano de conteúdos, tá? Mostrei para os alunos lá como fazerem seguindo uma tabelinha que também está disponível lá dentro. Um esquema para eles diversificarem essas publicações durante um ano e ter um ano de conteúdo diferente, tá? Então, você vai pensar que tipo de publicação você quer fazer referente a esse produto. Suponhamos que eu queira fazer, então, um conteúdo descritivo do meu produto aqui, bolo de chocolate Vulcão. Vou clicar em adicionar cartão. Agora nós vamos para o dia 21. Eu tenho outro produto aqui. Bolo de Ninho Tsunami. Agora eu vou colocar no perfil do meu Facebook. Eu quero fazer um anúncio de venda. De qual produto? Bolo Ninho Tsunami. Adicionar. Dia 22, eu quero fazer um story para o meu Instagram. Que tipo de story? Um conteúdo informativo dos ingredientes do meu próximo produto aqui, que é o caseirinho de Kit Kat. E aí você vai fazendo dessa forma, tá bom? Diversificando sempre o local onde eu vou postar, o tipo de conteúdo que eu vou fazer e qual vai ser o meu produto. Dia 23, eu quero colocar nos grupos do Facebook um anúncio de venda também do meu produto Copo da Felicidade. Suponhamos que eu tenha pronta entrega no dia 23, tá? Então eu vou lá nos grupos do Facebook fazer um anúncio de venda do Copo da Felicidade. Eu já tenho fotos dele porque eu fotografei na última semana, então tá tudo certo. Dia 24 é o bolo no pote de abacaxi. Suponhamos que eu vá fazer uma promoção relâmpago de três bolos no pote por R$12,00. E eu vou anunciar no WhatsApp. Vou mandar para algumas pessoas uma promoção, três por dez, por exemplo. Então aqui tá o quê? A minha estratégia, tá? Do meu produto aqui, bolo no pote de abacaxi, adicionar cartão. Então tá tudo certo. Eu tenho aqui conteúdos em diversas redes sociais, com diversas estratégias para diversos produtos. Mas é claro que o dia que eu postar no feed do Instagram esse conteúdo descritivo do bolo de chocolate vulcão, eu também vou compartilhar lá no meu Facebook, na minha página, nos stories, nos status, tá? Você pode compartilhar todos os dias cada publicação no máximo de lugares que você conseguir, não tem problema, tá? Mas dessa forma você sabe, organizando assim, que você tem que criar um conteúdo exclusivo, com muito carinho, muito capricho, muito bem pensado, dessa forma aqui, com essa estratégia dentro de cada um desses locais, ok? Agora o que que acontece? A gente já tem aqui tudo que a gente tem que publicar. Agora nós vamos separar nossas tarefas em blocos, tá? Então na segunda-feira é dia 20, vai ser o dia de eu editar as minhas fotos. Eu já tenho fotos de tudo, tá? Então dia 20 eu vou editar essas fotos, tá bom? Vou editar as fotos tudo certinho. Na terça-feira, e eu acabei de observar uma coisa, eu falei pra vocês que a gente não iria trabalhar uma semana antecipada, mas pra dividir em blocos dessa maneira aqui a gente precisa sim trabalhar o antecipado, tá? Senão a gente não vai conseguir organizar, senão a gente não vai conseguir executar nossas tarefas pra poder publicar na data que ela deve ser publicada, tá? Então vamos alterar aqui essa data. Nós vamos trabalhar essa semana que é de 13 a 17, então aqui, semana de 13 a 17 de julho, nós vamos trabalhar o que nós vamos publicar na próxima semana que é do dia 20 ao dia 24, tá? E aí sim, eu já vou contar pra vocês o porquê. aqui separando em blocos, então na segunda-feira você vai editar todas as fotos. Então na segunda-feira que é dia 13, vamos alterar aqui, segunda-feira foi, né, na verdade, mas você vai organizar certinho isso aí depois. Então segunda-feira, dia 13, eu preciso editar todas as fotos da semana que vem. Eu já tenho essas fotos, né, porque você fez aí com antecedência de outras encomendas suas, você vai saber que você precisa só editar essas fotos, tá bom? Na terça-feira, dia 14, você vai escrever suas legendas, as legendas que vão acompanhar essas fotos que você vai postar dentro de cada rede social, tá bom? Quarta-feira, dia 15, você já pode programar essas postagens. A gente consegue programar postagens usando o gerenciador do Facebook, se você quiser pesquisar por aí como faz, tá bom? Quem é meu aluno tem um bônus lá dentro do treinamento usando um outro aplicativo de celular que eu também ensino programar as postagens. Você consegue programar aí para o mês inteiro para subir no automático, tá? Isso economiza muito o seu tempo. Então até inclusive se você quiser fazer isso aqui no começo do mês e organizar o seu mês inteiro, dá super certo também. E eu acabei de perceber que o trabalho de vocês está muito fácil, tá? Olha só, quarta-feira a gente programa tudo, a gente tem quinta e sexta livre, então quem já trabalha mais final de semana nem vai ter trabalho com a divulgação nesses dias, tá bom? Porque é pouca coisa, as fotos vocês já vão ter porque tudo que vocês vendem vocês vão tirar foto, é óbvio, né? Vocês só precisam editar essas fotos, escrever as legendas e publicar, não tem muito trabalho, tá? Trabalho mesmo vai ser só pensar aqui nas estratégias e diversificar, tá bom? Mas isso aí também fez está tudo certo. Então olha só, nós vamos terminar nossos trabalhos aqui na quarta-feira. Agora o que acontece? Segunda-feira você vai começar a editar as fotos. Então editei essa primeira foto do bolo chocolate vulcão eu posso arrastar esse cartão pra cá, tá vendo? Eu clico e arrasto pra cá. Depois eu tenho que editar o bolo do tsunami, então eu tô editando e vou arrastar ele pra cá e assim você vai fazendo. Cada um que você editar você vai passando pra cá porque já tá praticamente pronto, né? Depois eu preciso escrever as legendas na terça, então essas fotos segundo eu editei salvei numa pastinha aí, cria uma pasta no seu celular, fotos da semana do dia tal até o dia tal, deixa lá dentro separadinho, já editadas essas fotos muito bem editadas, tá? Pra você poder trabalhar umas fotos bem bacanas e ter resultados com as suas divulgações, é claro. Então na segunda-feira editou todas as suas fotos, salvou na sua pastinha, você tem o dia livre, já acabou os seus trabalhos por hoje, tá? Depois na terça-feira você vai escrever as suas legendas. Escreve dentro do seu WhatsApp, salva, uma dica aqui muito legal se você ainda não utiliza, não sei o porquê, mas tenha um grupo no WhatsApp só com você pra você usar isso aqui, tá bom? Cria um grupo, adiciona uma pessoa pra criar um grupo que você tem que adicionar alguém, depois você vai lá e exclui essa pessoa e o grupo vai ficar só com você lá dentro. E aí você cria suas legendas tudo lá, vai mandando lá, coloca em cima a data também pra você não se perder ou melhor ainda, se você quiser aqui dentro do Trello, a gente pode dar um clique sobre o cartão e aqui, ó, adicionar uma descrição e aqui você consegue escrever sua legenda completa, tá? Eu prefiro fazer no WhatsApp porque eu copio, colo, já colo lá no meu Instagram, colo no Facebook, colo no próprio WhatsApp, mas se você quiser, dá pra você fazer aqui dentro do Trello também e já fica certinho. Olha, se eu clicar aqui em salvar, tá vendo que aqui embaixo apareceu um cisquinho? Significa que tem uma descrição. Então, eu vou arrastar aqui pra terça-feira, abro, faço a minha legenda, salvo, depois eu vou criar a minha legenda dessa publicação aqui, arrasto pra cá, dou um clique, escrevo a minha legenda aqui, então se você quiser escrever aqui, copiar, mandar no WhatsApp, veja aí o que fica melhor pra você, tá bom? Salvo, fecho, olha só, apareceu aqui também que tem descrição, então você vai fazendo com todos os seus cartões, tá? Vai arrastando pra cá, na terça-feira cria todas as suas inscrições e depois na quarta você pode programar tudo, tá? Vou passar pra cá. Você também consegue criar etiquetas, você clicar nesse lapizinho aqui em cima em editar, editar etiquetas, criar uma nova etiqueta, aí você pode colocar aqui, por exemplo, programado, vou deixar no verdinho, clica em criar, clica aqui em salvar, às vezes vai aparecer pra você dessa forma, é só você dar um clique em cima da cor verde que aparece o nome da etiqueta, tá? e aí você sabe que já tá programado, já tá tudo certo. Então passou pra cá, já programou também lá usando o gerenciador do Facebook, pesquisa aí no YouTube como usar o gerenciador pra programar as suas postagens no Facebook, no Instagram, qualquer pesquisa rápida na internet você vai aprender como faz, tá bom? Programou tudinho, tá tudo certo, vai ser postado automático semana que vem, tá? Você não precisa fazer mais nada. Angélica, não sei usar gerenciador, não quero, o que que eu faço? Deixa aqui em aberto, tá? Remove essa etiqueta, editar etiquetas, pra remover a gente só dá um clique, clica em salvar, editar etiquetas, vou remover, editar etiquetas, vou remover, clica em salvar. Vai só arrastando os cartões pra cá, termina suas inscrições, não quer programar? Todo dia você vai lá, segunda-feira você senta no seu computador, pega o seu celular, faz a sua postagem, aí você pode o que? Excluir esse cartão, ou criar uma nova etiqueta, já postado. Vou deixar no azul mesmo, clica em criar, salvar. Pronto, segunda-feira eu venho aqui, posto, terça-feira vem de novo, senta aqui, pega o celular, pega o computador, posta, posta a sua publicação do dia, tá bom? E aí você vai fazendo dessa forma, tá? Ou se você quiser programar, mais fácil ainda pra você. Mas é realmente simples, pessoal, então é isso, o Trello não tem muito segredo, tá? Tem diversas outras funcionalidades aqui dentro, mas como eu falei lá no meu Instagram, quando eu comecei a usar muita coisa, acabei me perdendo, ficou muito bagunçado, essa foi a forma mais simples e eficaz que eu consegui organizar pra poder estar divulgando os meus conteúdos e tem me ajudado bastante, então espero que possa ajudar vocês também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse vídeo de passo a passo, mais tutorial, onde eu mostro ferramentas, como utilizar, eu tô querendo gravar mais vídeos nesse formato, então me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo pra eu fazer mais vezes. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e deixa também o seu like nesse vídeo se você gostou pra eu saber também se eu posso fazer mais vídeos nesse formato. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau.